Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. Olá, boa noite. Na edição de hoje do JD você vai ver. Incêndio destrói um quarto num apartamento no bairro Bonfim. Santa Maria é premiada em ranking nacional que avalia cidades com melhor qualidade fiscal. A Prefeitura de Jaguari sofre golpe de 200 mil reais. As transferências foram para contas bancárias de Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo. O processo para que Santa Maria tenha uma nova iluminação pública avançou mais uma etapa. Uma semana após cair de viaduto da Gari, estudante segue em estado grave na UTI do Hospital Universitário. Veja também, após um período de adaptações e treinamentos, o Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo lançou oficialmente o sistema de cirurgia robótica. A delegacia especializada no atendimento à mulher completa 22 anos de história em Santa Maria. E ainda... Ocorreu nesta sexta-feira, aqui em Santa Maria, a terceira audiência pública para tratar sobre o novo traçado da BR-392. Confira estes e também muitos outros assuntos agora, aqui no Jornal do Diário. Uma audiência pública foi realizada na tarde de hoje no auditório da Faculdade de Palotina, FAPAS, para debater a implantação e a pavimentação da BR-392 entre os municípios de Santa Maria e Santo Ângelo. A futura rodovia, que se encontra em etapa de licenciamento ambiental, tem por objetivo a melhoria de acesso aos polos regionais.